Os alunos da artista plástica e professora Elza Pastre Gonçalves acertam os últimos detalhes da exposição e venda de seus trabalhos. Todos eles confeccionados com muito cuidado e carinho ao longo do ano. Muitas novidades estão sendo preparadas. Aqui no Teatro Municipal, a partir do dia 6 de dezembro a 21, vai acontecer a exposição de artes e artesanato dos alunos. Pintura em tela e desenho e também artesanato. Os alunos da oficina de arte também vão vir expor o artesanato aqui no teatro. Vão ser uns 35 a 40 alunos. Eu convido a todos para virem apreciar as artes, os trabalhos feitos pelos alunos durante todo o ano de 2018. E aí E aí E aí E aí